Olá, tudo bem? Esse vídeo é um manual de utilização de uma ferramenta nova que foi lançada hoje na loja. É um gerador de mockups com pessoas, com mulheres, segurando canecas, então. O que que ele faz? Quando você roda esse mockup, esse gerador, ele é composto de action, então se você não precisa saber mexer no Photoshop, você tem que simplesmente saber dar play no Photoshop, no action e utilizar. Você grava a tua logomarca da tua empresa, ela fica guardada no sistema, aí você dá um play para ele gerar os mockups, ele vai pedir uma arte de caneca, você coloca a arte de caneca e ele sozinho faz isso aqui. Ele entrega uma versão transparente com duas canecas para você poder utilizar em qualquer fundo que você queira e ele gera um pacote de 10 mockups com duas variações de cada um. Então ele faz, por exemplo, ele pega a arte e aplica na caneca com a moça segurando, então a logo aqui em cima, e a próxima imagem ele gera a mesma imagem, só que coloca as duas vistas da caneca junto aqui. E faz isso com as 10. Então a segunda, uma outra pessoa segurando a caneca com a arte, é a logo, depois ele coloca as duas vistas também. Então ele faz a inserção das duas vistas em todos os mockups. Se você quiser mandar para o teu cliente assim, o teu cliente vai ver, vai ter a imagem da arte dele na caneca e depois a arte dos dois lados. Mesma coisa com essa aqui, todos têm a imagem simples e a imagem duplicada. O pessoal mostrando, o pessoal mostrando e os dois lados. São imagens com bastante qualidade, bem legais, impactantes para você usar na tua rede social, usando na tua loja, para mandar para o teu cliente a simulação. Então ele faz isso. Então eu vou mostrar como é que funciona. Então se você quiser comprar, já está disponível na loja www.cwart.com.br. Então se você procurar womanmugs, você vai encontrar. Então vamos imaginar que você tenha comprado. Você comprou, você recebeu um arquivo chamado womanmug.zip. Você vai dar dois cliques nesse arquivo. Deixa eu fechar aqui uma janela aqui. Não tinha que estar aberta. Aqui. Você recebe um arquivo compactado. Você dá dois cliques nele para descompactar. Ele vai oferecer o nome humanmug, mantenha, não mexa nesse nome. E manda extrair em C. Essa parte é muito importante. Então assim, não pode ser no D, não pode ser nos meus documentos, área de trabalho, pendrive. Tem que ser sempre na unidade de C. Então vamos fazer de volta que essa parte é bem importante. Dois cliques no arquivo. Ele vai oferecer o nome, mantenha, não mexa nele. Deixa como está. Manda extrair C. Nem uma pastinha, só no C. E dá OK. Ele vai descompactar. Se deu tudo certo, no teu disco C vai aparecer um diretório chamado... Onde é que está? Deixa eu organizar por... Começa a descompactar. Se deu tudo certo, vai aparecer um diretório chamado humanmug. Onde é que ele foi parar? Aqui, humanmug. Dentro dele tem um cérebro, que tem os arquivos de trabalho que você não vai mexer. Ele vai gerar os mockups. E manual esse vídeo que eu estou gravando agora. Vai estar aqui dentro para você poder acompanhar a instalação e poder, de repente, tirar alguma dúvida. Então vamos instalar o action. Primeira coisa, você vai botar o Photoshop. Se for em português, arquivo abrir. Se for em inglês, file open. File open. Localiza lá o C, humanmug, cérebro, e pega o arquivo humanmug.atn. Seleciona ele e dá um abrir. Quando você der um abrir, ele vai criar na aba actions, window actions ou janela ações, vai criar um grupo chamado humanmug. Dentro dele, vai ter cadastrar logo, retira logo e gera mockups. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando comprei esse gerador é colocar a logomarca da minha empresa. Então você pega, cadastra o logo, seleciona ele, dá um play. Leva uma janelinha e fala assim, coloque seu logo aqui. Logos transparentes aqui, os PNG trazem melhor resultado. Então se o teu logo for transparente sem fundo, vai ficar mais legal. Mas se tiver fundo, vai funcionar também. Continue, ele vai pedir para você escolher o teu logo. Vou escolher minha logo aqui sem fundo. Olha, ficou aqui. Se ela ficar muito pequena, você aumenta, se ela ficar muito grande, você diminui. Tem que ocupar a área toda sem encostar nas paredes. Tá ok? Aperta enter. Ele adicionou no sistema. Não precisa fazer mais isso. Se você, a partir desse momento que a tua empresa não trocar de logo, é só começar a gerar e vai sempre gerar com a tua logo. Se um dia você quiser gerar sem logo, é só você executar o retira logo, dar um play e ele vai retirar logo e vai ficar sem nada. Você pode tirar e colocar logo quantas vezes você quiser. Tá? Vamos gerar os mockups. Então gera mockups. Selecionei ele e vou dar um play. Ele abriu uma janela e falou assim, escolha a arte da caneca e posicione a área oferecida. Tem que preencher todo o espaço. Vou dar um continue. Ele pede o mártir de caneca. Vou pegar aqui o mártir de caneca. Caneca. Vou pegar essa aqui, que eu uso sempre. Então a tua arte tem que preencher todo o espaço. Se a arte ficar pequena, você aumenta. Se ela ficar maior, você diminui. Ela tem que deixar preenchendo esse espaço. Se o espaço é um espaço proporcional do mártir de caneca. Tá pronta a posição, com o ponto de espaço, preencheu tudo, aperta Enter. Opa! Aperta Enter. Daqui pra frente a geração é toda automática. Você não tem que fazer mais nada. É só aguardar. Ele começou a gerar os arquivos. Vamos ver como é que ele gera? Vamos lá no HumanMOOG, Gerados. Ele começou a gerar os arquivos. Então eu já vou demonstrar pra vocês. Então a geração aqui é toda automática. Você não tem que conhecer Photoshop nem saber mexer no Photoshop. Você tem que simplesmente fornecer a arte, fornecer a tua logo e aguardar a geração. Simples assim. E é bem rápida a geração. Gravei seus 21 mockups em C e HumanMOOG, Gerados. Vamos lá. C e HumanMOOG, Gerados. Vamos ver em tamanho grande. Então essa primeira imagem é transparente, não tem fundo. Você pode colocar no fundo o que você quiser. Você já colocou a arte aplicada nas duas canecas. Aqui é a primeira arte que tem a modelo segurando a caneca e as duas visões em cima. A segunda só ela segurando a caneca. O atual logo sempre está presente. Mesma coisa. Então sempre uma imagem com a arte só na caneca, outra nas duas canecas juntas. A moça sozinha, a moça com as duas canecas. Sozinha, 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 duas canecas. E a última sozinha e as duas canecas. Então a geração é bem rápida. Você tem material para colocar na tua loja virtual, divulgar nas suas redes sociais, mostrar para o teu cliente para ele aprovar antes de você fazer a caneca. Então o mockup serve para isso. E esse mockup tem uma qualidade muito legal. Então esse produto pode ser teu ainda hoje por 50 reais. O que é 50? Então duas canecas. Então duas canecas, se você investe, você tem um gerador que vai servir para sempre. Esse gerador não inspira, não tem assinatura, você não tem que pagar nada. Você pagou 50 reais e ele é seu. Tá bom? Qualquer dúvida à tua disposição? O site da loja é o cwbart.com.br. Temos a versão do site em inglês. E daí você pode também, se você quiser pagar em dólar, você pode pagar em dólar. Ele vai... Tudo vai ser calculado no dólar. E os anúncios são em inglês também. Então a loja inteira está traduzida para os dois idiomas. Tá bom? Estou à disposição. Com a dúvida é só me chamar e um abraço a todo mundo. E aí